E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos e volto para mais Tocamera Sessions, Sharp F.I., Encore, no Switch. Tava tentando lembrar o que eu ia fazer, mas... Eu acho que eu ia fazer essa de coisa que eu queria. Então é isso que a gente vai fazer. Ela tá aqui. Eu estive esperando por você. Ei, você é bom em guardar segredos? Se sim, então eu tenho alguma coisa pra te pedir. Oh, perfeito. Tu perdeu o teu boneco? É essa? O que está acontecendo? Esse não é um bom lugar pra discutir isso. Vamos pra outro lugar. Obrigado por vir, Itzuki. Tem algo que eu gostaria que você encontrasse. Aqui, dá uma olhada nisso. É, tu perdeu teu bonequinho. Ahn? Eu não sabia que você gostava de... Eu não estou pedindo a sua opinião. Ah, desculpa. Eu quero o que você acha, Sr. Gen... Ah, quer dizer, esse bonequinho pra mim. Parece que eu perdi ele quando eu estava filmando em Daitama no outro dia. Você pode fazer isso pra mim? Claro. Entendo. Eu vou procurar por ele. Eu te devo uma. Eu vou te mandar a imagem pra você. Eu vou te mandar a imagem pra você. Me diga se você encontrá-lo. E obrigado de novo. De nada. Da-da-da-da-da-da. Ei. Certo. Essa é a imagem dele. Eu acho que você está em algum lugar em Daitama. Desculpa. Eu estou contando com você. Quem é pra Daitama? E eu não posso fazer a quest da Ayaha. Não é a Ayaha. Não é a Ayaka. Porque o bicho é nível 24. Tem um treco brilhando no chão, então. Que bom que a filha gosta do Dogen Sauros aí, mas... Não era contigo que eu queria falar. Hum. Isso aqui, acho que parece ser o bicho da cria. Mas ele está rasgado. É. Ele está tudo rasgado. E parece que pisaram nele também. Ah, cara. Eu me pergunto se a Tsubasa sabe consertar isso. Não sei se a Tsubasa sabe costurar. Ei, Tsubasa. Você é boa de costura? Tem algo que eu preciso que você conserte. Costura? Itzuki? Ah, é... Uma coisa diferente. Ok. Hum. Não é nada. Desculpa, tinha incomodar. Costura, hã? Eu não sou muito bom, mas... Ah, entendo. Eu entendo. Seus malvados. Ah, mas a minha irmã é ótima nesse tipo de coisa. Ela costurava os buracos na minha roupa o tempo todo, quando eu era mais jovem. Por que que você está tão orgulhosa disso? Pergunta praia. Ok, obrigado. Cachorro. Alguém usa stickers muito pra conversa aí? Que eu não uso. Então tá. Eu gosto desse bicho aqui, ó. Ele tem uma escova de dente. Brush Bunny. E eu amo doces. Que bom. Fortuna, então. Que traporte ali não funciona. Oi, Aya. Ah, esse não é o Itsuki. Você precisa de que eu me ajude em algo? Eu ouvi dizer que você é boa em costura. Você pode consertar isso pra mim? Isso é... Isso é... Itsuki, não seria melhor se você consertasse sozinho? Hã? É só minha intuição, mas eu acho que seria melhor. Ok. Não se preocupe, eu vou tomar a responsabilidade e te ensinar como fazê-lo. Só deixa eu pegar minha agulha. O Itsuki consertou o... O bichinho. Cheio de atitude. É assim que devia parecer? Ah, eu acho que dá um grande caráter. Agora, por que você não retorna a ele logo? Espera. Retorná-lo? Como você sabia que não era meu? Chame de intuição feminina. Aham. Aham. Bom, de qualquer jeito eu tenho que ir. Obrigado pela ajuda. Sergan Plush EX. Eu gosto que eles dão o EX. Faz parecer que é mais incrível. Você tem isso aí, queria. Você encontrou? Bom, mais ou menos. Ah, obrigado. Estou esperando na Rua Central. Ok. Phil. Por falar nisso, antes basta você ver a primeira música dela. Tem alguma coisa aqui já? Aê, o CD dela. Eu tenho que usar isso para uma quest depois, né? É para isso que existe. Eu não me lembro. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Tá, 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 tá. Ah. Oi, queria. Bom trabalho, Itsuki. E obrigado. Eu... Aprecio isso. Ah, não me agradeço ainda. O que de errado? Na verdade... Estava numa situação bem ruim, quando eu encontrei ele. Senhor Gen. Você consertou ele, Itsuki? Ah, me desculpa. Eu tomei a liberdade de consertar ele. Não é um problema, nem nada. Ei, Itsuki. Eu estava meio para baixo, por causa da minha nova música, para o meu próximo conserto. Porque ela não estava indo muito bem. E eu também estava preocupado com o Sr. Gen. Mas você encontrou ele, e consertou ele para mim. Quando eu estou segurando ele, eu sinto uma energia misteriosa crescer dentro de mim. E se eu colocar esse sentimento na minha música, eu tenho certeza que... É... Por que a surpresa? Tu sabe que vai ser per forma. É sempre per forma. Só porque é por um tempo indeterminado enquanto fica fazendo isso, não quer dizer que tu não saiba. Ela ganhou um novo despertar, que é... Força Escondida. Ok. Itsuki, tenho certeza de ver o meu próximo show. Eu vou te mostrar uma performance que é diferente de tudo de antes. Ok. Eu tenho que fazer o coisa primeiro, né? Porta do Wondering. Hum, ela ganhou uma nova performance. Ok. Vamos ver a Tiki, então. Isso vai dar o Adlib dela de gelo? Tá, e aí? Doar of Wondering. Então, vamos lá. Deixa eu ler o que disse primeiro. O que seria o sentimento? Novas possibilidades, tá. É isso aqui mesmo. Valeu, Tiki. Vamos pular. Essa boneca é minha imaginação ou você está gostando mais dela do que antes? É apenas a sua imaginação. Bom, olha só pra você. Felizinha que nem uma garotinha. Quem sabia que a... Garota da hora é reservada? Teria um lado adorável assim. Calada. Mais música. Vamos lá. É você fazer esse tipo de coisa num show? Eu queria dizer que não, mas eu não tenho certeza. Beleza. Ei, você viu aquele tópico? As pessoas estão loucas sobre ele. Falando que a Kiria está mais quente do que o normal. Vamos assim. Verdade. O concerto de hoje foi incrível. Ela parecia mais energética que o normal. Não. Acha que ela tem um namorado agora? Né, duvido. Nunca teve rumores assim. E ela não parece esse tipo de gente. Ah, mas eu estarei de boa com a Kiria. Bem-vindo de volta, senhora. Ah, obrigada. Desculpa pela espera. Bem-vinda de volta. Ei, o que você achou do concerto de hoje? Bem melhor do que o de antes. Estava ainda melhor do que o de antes. Você estava certa sobre como seria? Eu acho que estava. Então. Bom, o show de hoje foi bom porque você consertou o senhor Gen. Aquele bonequinho pra mim, quer dizer. Ah, estou feliz que eu pude ajudar. Ei, Itzuki. Ahn. O que você acha? Do... Ursinho, eu quero dizer. Carregar uma coisa dessas não parece muito comigo, né? Tipo. Não parece nojento? Ahn. Estou com fofo. Não sei dizer isso diretamente pra você, mas eu achei que... Gostar esse tipo de coisa é fofo. Hãn? Além disso, aquele bichinho. Ele me dá uma vibe parecida com a sua também. Você... O que? Seu idiota. Ah, me desculpa. Não é como se eu gostasse dessas coisas. Sabe? É mais tipo, uma lembrança. Lembrança? Não é nada importante. Bom, eu tenho que ir pra uma reunião agora. Então, eu te vejo por aí. Poker Face. E o suficiente pra um nível. Força, magia e tudo mais. Kirina ficou conhecida como um novo carisma. Labyrinth. Ok. Ela ganhou um adlib. Bom. Nas suas marcas de mais um. Vamos embora. Não, não é chibuia. Central City. Teletransporta. E corremos lá pro fundo. Volta danjo. Então, tá. Segundo bloco sou. Cala o caminho mais rápido. É eu caindo, né? É, eu caio. Deu sobre a escada. Ah, droga. Eu prendi na parede. Ah, droga. Ah, droga. Vamos no outro. Mais. Uh, daninha. Vamos com o hamstring. Caso ele sobreviva. É, não é sobreviver. Tá morto? Então, mata ele com gelo. Ah, é. Eu fiz a arma dela. Ela tem a nova habilidade. Ah, já foi. Isso dá daninha em área em confusão? Ou é só daninha em área? Tô com impressão que faz algum efeito. Além de só daninha em área. Parece que é só daninha em área. Isso é uma performance especial. O primeiro adlib sempre é grátis. Bom nível 20, Pritsuki. Legal. Uh, Mabufu. Legal, mas que eu sou em área. Bom. Subindo. Eu pego da esquerda aqui, pra poder ir em frente. E chegar no fim dessa área. Ah, droga. Eu tentei. O que é isso? Vamos lá. Bom, vamos lá. E agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Um dos bencius. Um dos bencius. Estou decidido. Um dos bencius. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com o Mabufu. Droga. Foi por pouco. Eu achei que ela ia matar o maguinho. Ah, eu podia ter usado o Cleaver. Ah, desci. Toma completou a lança dele, né? Surefire? Não. Tem mais Eleco Blaze. Tá de boa. Ele erra menos golpes. Vai ficar aqui. E vamos reto. Ok. Mas? Tem um item aqui. Tem um caminho pro outro lado. Um centro de resistência. Tem coisa pra lá e tem coisa pra cá. Eu acho que pra lá me leva pra porta. Ahn. Ok. Vaza. Vaza. Tá aqui. Deixa eu voltar a pegar aquele item. Porque isso me incomoda deixar item pra trás. Às vezes. Às vezes não. Meio bizarro isso. Ahn. Ah, deu. Ok. E? Um Balm of Life. A gente vai comprar mais itens de revivir. A gente vai comprar mais itens de revivir. Porque eu não tenho vários. Bom. Isso não é um problema. Por enquanto. Vamos lá. Eu acho que aqui a gente fala com o Rorinozawa. E ele diz que a... Se basta eu não tenho o que é necessário pra virar uma ídolo. Sabe? Eu disse que da próxima vez eu ia parar antes da isso. Porque eu sei que... Provavelmente tem um boss. Depois o boss vai ter uma cutscene, né? Então. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Chegou até aqui. Chegou até aqui. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal pra mais vídeos assim. Deixa o comentário. Toca o sininho. E até a próxima. Tchau.